Neste primeiro turno das eleições, o voto deve ser dirigido àquele candidato que você considera o melhor, que tem o melhor programa, que tem a melhor proposta. O critério do voto útil deve ficar para a segunda rodada, para o segundo turno. Portanto, neste primeiro turno, vote no candidato da sua preferência, da sua escolha. Modestamente, peço o seu apoio, o seu voto. Modestamente, peço o seu apoio, o seu apoio, o seu apoio.